Câncer, tudo bem com você, Câncer? Como você está? Essa é sua energia voltada só para o amor, sim, para a terceira semana de abril, vamos ver o que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando o universo e vamos começar com a energia dos casados, entrada boa de dinheiro aqui em Câncer, pode ser, sim, uma entrada, vejo duas entradas na verdade, tá? Sim, é voltada para a Mobrux, mas se veio aqui, eu tenho que falar, não é? Ah, duas entradas de dinheiro, uma que você está esperando, pode ser do seu fruto, né, de trabalho, e a outra como uma espécie de presente do universo, sabe? Não sei se você andou apostando aí na pezinha aí, né, em algum joguinho, e vem aí uma grana extra para você, uma grana que você não estava esperando, né, e pode pegar você de surpresa, vai trazer muita felicidade aí, né, para o casal, a família, né? Eu vejo que você está com uma energia diferente, está mais solto, mais leve, mais brincalhão, levando a vida um pouco mais leve, né, mais light, coisas ou situações aí que te prendia, né, coisas do passado, principalmente, de repente um antigo relacionamento, ou um assunto envolvendo ali o casal, mas alguma coisa que estava presa aí, falando de documento, tá? Pode ser alguma coisa na justiça também, de repente você estava, o casal ali, estava preso com alguma coisa na justiça, e você se libertando dessa situação, né, E isso trazendo uma certa leveza ali para o casal, não só isso, podendo ali também modificar a forma de viver, vai sobrar mais dinheiro, né? Está pensando até mesmo em investir dinheiro em bens materiais maiores, sim, é o que eu vejo aqui para você, câncer, casal, É, muita alegria, felicidade dentro do seu lar, hum, ah, apenas não permita, tá, que um terceiro aí possa vir, é, se intrometer na sua relação, E, principalmente, quando souber que você recebeu esse dinheiro extra, pode vir aí a energia de uma pessoa tentando tirar um proveito um pouquinho dessa situação, né? Não permita isso, tá bom? Pode ser uma pessoa bem mais velha, pode tratar, não sei, de uma sogra, uma mãe, uma avó, algo assim que eu vejo. Mas, não, eu vejo, é, se aproveitando da situação, tá, não é, tipo assim, é, veio, vai pedir ajuda e você vai ajudar, não, eu vejo só a pessoa se aproveitando, Usando ali da, da boa vontade de câncer, né, para tirar um pouquinho, não permita isso, tá, porque pode vir aí atrapalhar o casal aí futuramente. Quando a gente tem, é, sim, pode até, né, ajudar ali, mas quando a gente não tem, também, hum, apesar de estar entrando em uma grana extra, Hum, mesmo assim, é, a energia dessa pessoa não é, ali, muito boa, é isso que eu quero dizer. Bom, câncer vai estar bem feliz aí nessa, né, semana, hum, sim, vocês podem estar fazendo, é, uma pequena comemoração em família, É, é, casais também podem estar dando uma fugidinha, uma fugidinha aí, né, é, dos filhos, né, é, deixando os filhos aí com a sogra ou com a mãe E dando um pulinho aí, um lugar mais especial, hum, mais afastado, para vocês poderem estar, ah, namorando um pouquinho mais em paz, não é? É o que eu vejo, boa, vejo boa energia, tá, gostei da sua energia aí, para casados, hum. Agora vamos lá para os que estão em namoro, ah, tem união, né, vejo que, não sei se você recebeu um pedido aí, É, ou oficialmente, hum, em câncer, ou você fez um pedido oficialmente aí, para, né, seu, seu namorado, a sua namorada, Ah, mas, é, tem alguém aqui que não tá com a energia verdadeira, tem alguém aqui que tá, não tá dizendo toda a verdade, é, tem alguém aqui da relação que tem um, tem um terceiro, tem um terceiro nessa relação. Ah, não sei se é você câncer, hum, ou se é a pessoa com quem você esteja lidando, sim, e vem forte essa energia, tá, é, é uma terceira pessoa na relação, não é uma coisa assim, que cometeu um deslize e pronto, acabou, não. Não, existe uma terceira pessoa, aham, cuidado que máscaras vão cair, tá, máscaras vão cair, tudo isso vai vir à tona, E, vai envolver mais gente nessa situação, eu vejo mais gente aqui nessa situação, ou seja, tem mais gente aí, amigos ou parentes do casal que já sabe dessa situação, né, Menos a pessoa ali, que ainda não, né, é sempre a última a saber, né, ou o último a saber. Então, mas, é, vai cair máscaras, vai vir à tona essa situação, né, é, tem mais gente sabendo, mais gente envolvida nessa situação, Ah, vai balancear, ah, ali a relação, pode ser um possível afastamento entre os dois, tá, porque vai, vai ficar dividido, né, a pessoa vai descobrir, vai ficar dividido, Quer dizer, até então, eu tava carregando um enorme galho em cima da cabeça e não sabia, né, ah, e pode ter briga sobre dinheiro também aqui, Nesta relação de namoro, não sei se você estava ali investindo dinheiro em uma casa, ali pra fazer o casamento, a união de vocês, E, com essa separação, vai ter aí a briga também de dinheiro, na hora de dividir tudo, né, sim, é o que eu vejo aqui, tá bom? Então, ah, bom, é, se não tem ali, né, já tá começando a errar, tá namorando ainda e já tem traição, né, uma terceira pessoa aí, Então, é melhor nem casar, é melhor desmarcar tudo, porque se nem casou, já tá traindo, imagina depois que casar, hum? É, é uma energia baixa, muito ruim, você vai querer viver quantos anos assim com essa pessoa, né, energia de traição, então a gente corta o mal pela raiz, não é? É, não era pra ser, hum? Bora julgar essas lágrimas aí e bora pra próxima, hum? E muda essa energia pra poder vir, aparecer pessoas diferentes aí, com energias totalmente diferentes dessa pessoa aqui, tá? Ah, bom, é isso que eu tenho pra você aí, quem está namorando, né, bora lá pra energia dos, ah, que estão solteiros, solteiros sim, mas sozinho não, né? Ah, câncer, sim, tem aí um, sim, um casinho aí, né, com uma pessoa, é um caso secreto, escondido, talvez essa pessoa não é livre, essa pessoa tem compromisso, pode ser possivelmente aí uma pessoa casada, ah, e você usando da arte manha, né, pra poder ter aí seu encontro com essa pessoa, hum, ah, bom, É, mas a química ali, não é? Não tem amor, não, é a química, química pura, é só ali e acabou, depois cada um vai pro seu canto, é o que eu vejo aqui, é, mas não tá, não tá sozinho, na verdade, não tem só essa pessoa, né, eu acredito que você, é, tem mais contatinhos aí, né, fora esse contato aqui, lógico, Essa pessoa aqui, em específica, mexe muito com você, tem química, química pura, mas não tem aquele paixão, amor, não, não vejo, tá? Atender se isso aqui termina rápido, e se não terminar rápido, isso aqui pode ser cortado, ao outro lado pode vir, Saber descobrir dessa situação, né, e botar um fim aí na relação, e mesmo com o fim dessa relação, você não vai querer ficar com essa pessoa, É só um caso mesmo, é só divertimento, é o que eu vejo aqui, tá? Sinceramente, é o que veio, E pra aqueles que realmente aí não tem ninguém, ninguém, o inglês tá sozinho, Tá pensando mais no trabalho, né, é, trabalho, estudo, outras coisas, menos o amor, tá? E se completando no alto, se completar sozinho ali, é, estando sozinho, não tá buscando, não tá esperando nada, nem ninguém, Bom, se você tá feliz sozinho, tá bom, não é? E pra quem deseja aí uma reconciliação, eu vejo notícias rápidas que podem entrar aí pra você, boas notícias, Uma possível reconciliação, sim, uma possível reconciliação, mas não vai ser tão simples, tá, essa reconciliação, não. É, pode envolver aí, a, 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 é, cartório, que é tudo bonitinho essa pessoa, não vai querer ali de boca voltar a reatar, não. É, de repente vocês vieram casar num papel, né, separar num papel, se for reatar, vai querer num papel de novo essa pessoa, tá? Mas, é, é o que tá na cabeça e no coração dessa pessoa, tá? Mas ainda essa pessoa continuando defensiva, é, e pode exigir muito mais aí de você com essa reconciliação. Então você tem que pensar bem se vale a pena ou não aí essa reconciliação, tá? Talvez essa pessoa já não vai ser a mesma de antes, mesmo se reconciliando. É o que eu vejo aqui, então pensa bem, pensa com carinho, o que vale a pena, não é? Bom, essa é a sua energia voltada pelo amor, espero que você tenha gostado, foi feito com muito amor e carinho. Semana que vem eu venho trazendo mais aí pra você, gratidão, câncer! Tchau, 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 tchau!